Alô Brasil, estamos iniciando mais um Vida no Sul com o patrocínio da Caixa, Olhe o Plan, Ministério da Cultura, Governo Federal, Realização, Instituto Cultural Padre Josimo. Vida no Sul O nosso programa de hoje vai ser animado porque esses dois grupos que vêm animam os fandangos por aí afora e são diferentes, mas de boa qualidade. O Ceseu e o Adriano que vêm primeiramente. Depois teremos a presença do Grupo Boxincho. Vamos abrir com Ceseu Dornelis, acompanhado do Adriano Mendes. Desta cidade bonita Amanhã eu vou partir Partir não sei pra onde Só sei que tenho que ir Lá distante a vida Pretendo recomeçar Quem foi minha namorada Também te pretendo apagar Aquele monstro bonito Dizendo ser amigo Você é eu Era seu namorado E o amigo era eu Era seu namorado E o amigo era eu Outra volta com ele Outra volta com ele Feio A gente chorar e sofrer 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 E o amigo do amor é comum A gente chorar e sofrer A gente chorar e sofrer A gente chorar e sofrer Sei que pra mim E o amigo era eu Era seu namorado E o amigo era eu Conheci este cantor Acordeonista Compositor Que veio agora Ao nosso programa E o título Do seu novo CD Tô chegando Ele tá chegando Aqui no Vida no Sul Com muito prazer A todos vocês Ceceo Dorneles Como é que tá Índio Velho Seja bem-vindo Tudo bem Gringo Como nós te conhecemos E é uma alegria A gente ter hoje Participar aqui Desse programa E trazendo Esse novo trabalho Aí né Então eu Tô contente Tenho andado muito Por esse Rio Grande E o Brasil afora Com certeza Tenho andado Tenho viajado muito Tocado Cantado Bastante E E é isso que a gente Sabe fazer né Sempre fazendo sucesso É claro Sempre levando a boa música A alegria E E atendendo Os pedidos do povo Ceceo Dorneles Acompanhou O saudoso Sidney Lima Que teve muito sucesso Aqui no Rio Grande do Sul Brasil lá fora O sul do Brasil né Trabalhou com Sidney E hoje Você faz carreira solo Exatamente Eu trabalhei 16 anos Com o Saudoso Sidney Lima E depois aí Eu resolvi A Seguir a minha carreira Também né Toquei em grupos Muitos em grupos E hoje Tô aí Com o meu segundo Trabalho Individual Levando Levando a música Brasil lá fora E vamos com música Na conversa então Vamos lá Vamos lá Ceceo Dorneles Alô meu povo Olha eu aqui de novo Tô chegando e tô entrando E tô sempre bem com a vida Sou do Rio Grande Cortado no nosso Anecai Todo meu Rio Grande Eu sou taita E nunca ninguém a partida A estrada é longa A vida cheia Que tropeço Tudo a fita E eu começo E eu começo outra vez Eu quero ver toda a galera Sacutindo Na chegada E na saída Eu vou cantar para vocês Que coisa linda Ver um baile animado E um salão Veio lotado Levantando o pó do chão Cê tem questão Só pode crer Tô no meio No fandang E no rodeio Sempre saiu campeão Que coisa linda Ver um baile animado E um salão Veio lotado Levantando o pó do chão Cê tem questão Só pode crer Eu tô no meio No fandang E no rodeio Sempre saiu campeão Alô meu povo Se eu ligue nesse meu toque Deixa eu ir Eu ir a pó Que quero ver o chão tremer Uma mistura De vaneiro e de forró Todos no compasso Só Testeza que não vai ser Eu sou do sul E cenário é um brasileiro Como vamos fitaleiro Nessa nova integração Eu quero ver Um novo amanhecer Nós juntos vamos fazer Alegria do povão Que coisa linda Que coisa linda Ver um baile animado E um salão Veio lotado Levantando o pó do chão Cê tem questão Só pode crer Que eu tô no meio No fandang E no rodeio Sempre saiu campeão Que coisa linda Ver um baile animado E um salão Veio lotado Levantando o pó do chão Cê tem questão Só pode crer Tô no meio do fã, né que não rodeia, se eu pensar em um campeão Depois a linda é um baile, animado em um salão Leão lotado, levantando o pau do chão Se tem pressão, só pode crer que eu tô no meio do fã, né que não rodeia, se eu pensar em um campeão Que coisa linda é um baile, animado em um salão Leão lotado, levantando o pau do chão Se tem pressão, só pode crer que eu tô no meio do fã, né que não rodeia, se eu pensar em um campeão Vamos lá, companheira! Este cantor me lembra muito o saudoso José Mendes no início de sua carreira Pela forma de cantar o seu timbre, relembra muito Ele está aqui no Vida no Sul, Adriano Mendes Você tem um parentesco com o José Mendes, Adriano? Somos da família Mendes, lá das bandas da Lagoa Vermelha Mais precisamente, Marcos Bilhão de Almeida, Minha Terra Natal E estamos aí no quinto CD e a primeira televisão que a gente faz Porque o CD foi lançado agora, semana passada Você tá radicado aqui na região metropolitana, Canoas Tá fazendo carreira solo Já é o quinto CD, né? E nós estamos trabalhando por esse mundão lá fora Seja bem-vindo aqui, Adriano, então, no programa E vamos com música na conversa Adriano Mendes Música Música Abandonei a querência, contrarei meu coração Por andar muito cansado da vida que leva um peão Trabalhava noite e dia, me pagavam quase nada Arriscava minha vida laçando por na invernada Cá na cidade vivo de recordação Quase morro de saudade das coisas do meu rincão Cá na cidade vivo de recordação Fazer morro de saudade das coisas do meu rincão Música Peguei meu cavalozinho do companheiro de jornada Presentei pra uma prenda Que era minha namorada Fiz a gaúcha chorar Quando eu lê disse assim Cuide bem do meu cavalo e nunca te esqueça de mim Música Tem certas coisas que machucam o coração Lembro meu cavalozinho das coisas do meu rincão Música Tem certas coisas que machucam o coração Lembro meu cavalozinho das coisas do meu rincão Música Diz que até os passarinhos não se escutam mais cantar Depois que eu vim embora, voaram pra outro lugar Lembro das brigas de touros no Brasil nem do zebu Da noite de lua cheia e das caçadas de tatu Música Ô meu cachorro latindo lá no capão Lembro a minha prenda linda e das coisas do meu rincão Música Ô meu cachorro latindo lá no capão Lembro a minha prenda linda e das coisas do meu rincão Música E era bem assim lá na nossa terra Música Coitado de um pobre peão Estranha barbaridade Saindo lá no capão Saindo lá na campanha pra morar cá na cidade É uma vida diferente Não tem nem comparação Quando lembro as suas coisas machuca seu coração Ando sofrendo pois tenho muita razão Estava muito acostumado com as coisas do meu rincão Música Ando sofrendo pois tenho muita razão Estava muito acostumado com as coisas do meu rincão Música Aí finalizaram Música Vida no sul vai para um breve intervalo e já voltamos Música Vida no sul Música Saudação de paz e bem a todos vocês Que mais uma vez nos acolhem Não preguem os irmãos em diocese alguma Onde o bispo os proibir Também admoesto e exorto os irmãos A que nos seus sermões Que fazem Seja a sua linguagem ponderada e piedosa Para utilidade e edificação do povo Ao qual anunciem os vícios e as virtudes O castigo e a glória Com brevidade Porque o Senhor na terra usou de palavra breve Trazendo isso para a nossa realidade Para o mundo Contexto que nós vivemos hoje Nós podemos ver assim Que a pregação O anúncio Que nós fizemos Exige muita fidelidade De modo especial em três aspectos No conteúdo que nós anunciamos Aquilo que a gente fala O caminho que a gente deve percorrer Para que esse anúncio Se torne claro para as pessoas E de modo especial Aquilo que São Francisco não abria a mão O conteúdo tem que ser muito fiel a Jesus Cristo Ou seja, nós podemos dizer assim Esse conteúdo tem que estar em sintonia com as dores Com as alegrias de quem ouve esse anúncio Sem isso, a fidelidade fica comprometida A linguagem fica comprometida Quer dizer, o nosso anúncio no mundo de hoje Nós precisamos tocar Fazer chegar aos corações e à vida das pessoas Paz e bem O grupo Boxincho Traz uma gurizada Uma juventude Que toca bonito Animados Alegres Embora não estejam piochados Mas sabem fazer a boa música aqui do sul Vejam como eles tocam e cantam bonito Com vocês, o grupo Boxincho Tchau, mamé que chega Gritos de liberdade Amorê tudo que mais, meu grupo Simbora O Brasil inteiro de Amameque chega Pra vocês Simbora Me mando Me mando Nuno Firmando os testes da pampa A vetaria rusquenta Pranchando a vaga Gritos de liberdade Vento, cavalo, peão Marcas de cascos no chão Pronteiras e marcação Nosso ideal, meu rincão Tem cores que me dá nas costas Dos cavalos Escuta o troféu do centauro Dos posteiros Almoçaram as cavalos Com as ilhas Marcando fronteiras Do sol brasileiro Coelhando em favor da pampa Da pioça sovada e tira Marcando fronteira Sua volealdade Firmando os testes da pampa A vetaria rusquenta Pranchando a vaga Gritos de liberdade Vento, cavalo, peão Marcas de cascos no chão Nosso ideal, meu rincão Nosso ideal, meu rincão Eita coisa linda É o nosso Vida no Sul mostrando a diversidade dos músicos da arte que aqui a gente apresenta Tivemos também Um grupo que fez uma música Mais galponeira O Ceseu Que hoje participou do programa Também juntamente com o Adriano Cantando uma música mais Estilo galponeiro E agora nós trouxemos Um grupo de uma gurizada Buena barbaridade Um balo Um balanço de fandango E eles vieram aqui No Vida no Sul Mostrar Como eles sabem fazer Um bom buchincho O buchincho da dança Né, Zezinho? É verdade Prazer em tê-los aqui no programa Prazer é todo nosso Muito obrigado pelo convite Pela parceria De trazer a gente nesse programa Que com certeza é um programa Que já está dando Que vai lá e vai dar muito Que vai lá e a gente tem a honra De poder tocar e cantar nesse programa Como é que surgiu a ideia De vocês fazerem essa música? Vocês são jovens Vocês vestem totalmente diferente Né, vocês são modernos Assim como modo de dizer, né? É verdade Mas tocam essa música Também de essência gaúcha Por que essa ideia? De onde surgiu tudo isso? Na realidade Nós todos Tocavamos em outros grupos E a gente resolveu Por A ou por B Montar o grupo buchincho E a gente resolveu Fazer um som diferente Não desmerecendo A vaneira gaúcha O tiamamé Ao contrário A gente pega todas as músicas E adapta E tenta mudar uma roupagem Fazer uma roupagem mais firme Mais pra cima Tanto porque Nós somos gaúchos também, né? Mas como a gente É um grupo muito eclético A gente toca de tudo Em todos os tipos De pub universitário CTG Bailão A gente toca em todos os lugares A gente leva uma música animada Pro povo curtir E dançar Então a gente pega Todas as músicas E faz uma roupagem nova No estilo do buchincho Já pra dar uma diferenciada Vocês têm quantos anos de estrada? Buchincho agora em agosto Já está completando Doze anos de idade Graças a Deus Estão com um CD aqui lançando, né? Esse daí é o mais recente CD do buchincho Tem algumas regravações Tem umas músicas inéditas Nesse CD Que já está vendendo mais Que pastel em beira De praia De praia De carreira Tá certo Certo E eu estava observando Assim os dois acordeonistas Eles têm um balanço lindo De gaita Claro, todos tocam muito bem Mas estão jovens E tem essa Jovens e tem energia pra tocar E puxa uma gaita Esses dois estão de parabéns Isso aí leva alegria Pros bailes nossos aí É isso que a gente gosta de ver A animação A juventude Esse aqui é o Jocão O Jocão Virado em beijo Tão faceiro Que é de tocar gaita Fala no guitarrista também Já que está apresentando O Jocão na gaita Esse aqui é o Vavá na guitarra O Jack Chan da Vaneira Se não parece o Jack Chan Meio japonês Mas trouxemos Buscamos um japonês lá No Japão Pra tocar gaita com nós Manda bem Galdério é ele, né? Esse aqui é o nosso amigo Diego Outro vocalista Que também divide o palco comigo Nosso amigo Renatinho Nosso baixista Que faz um balanço gostoso Pro pessoal E o nosso amigo Calopsito Nossa, aquela Cabelinho dele parece uma calopsito É o nosso baterista O Vinícius Aí parabéns também Mandando uma batera Mas é Uma juventude linda Essa dia E isso que a gente gosta de ver Vocês trabalhando Com tanta juventude Com tanta esperança E vontade de vencer De trabalhar com arte Muito obrigado Pela presença de vocês Sucesso Que Deus proteja vocês Nesses palcos da vida Nas estradas E procure sempre Fazer a boa música Da nossa terra Muito obrigado Nós que agradecemos Muito obrigado Antônio E a próxima vez Que nós voltarmos aqui Nós vamos tocar uma música Que é tua Cheiro legal Para o convívio da nós Nós vamos fazer uma bem bonita Uma homenagem Vai cantar com nós Com certeza Será uma honra Vamos fazer um balanço junto Será uma honra Muito obrigado Valeu Vida no Sul Vai para o intervalo E já voltamos Vida no Sul Há mais de 30 anos A Olheoplan se dedica A industrialização de soja Produzindo óleo Farelo E farinhas especiais Pioneira na produção De biodiesel No Rio Grande do Sul Conquistou o selo De combustível social Pelo MDA Assiste e capacita Tecnicamente Aos agricultores familiares Seguindo diretrizes Do Ministério do Desenvolvimento Agrário A Olheoplan Fomenta culturas alternativas De oleaginosas Além da soja Para a produção do biodiesel E incentiva o aproveitamento De áreas ociosas Para agregar renda Ao agricultor familiar Para a Olheoplan Sua soja tem mais valor Vida no Sul Encerramos o programa de hoje Com a música animada Alegre Divertida Desta juventude Bonita Que veio para o Vida no Sul Que tem o patrocínio Da Caixa Olheoplan Ministério da Cultura Governo Federal Agradecemos também O espaço Que nos concederam O pessoal Do sítio Recanto das Pedras Caminhos Rurais Aqui da região Metropolitana De Porto Alegre Um abraço E até o próximo programa Vamos sonhando na Valeira De Cheiro De Cheiro E gostar Com essa morena Simbora Epa Ai não tem papai Mostra por que tu veio Desta maneira E tá na hora Vamos embora Grito a Tchanena Saio arrastando a chileira E o perfume da morena Levo nas franzas do palá E quando eu entro Um sorungo Minha alma Fica serena Me sinto dono No mundo Bailando Com essa morena E me sinto dono No mundo Bailando Com essa morena Simbora E o guitareiro Mostrando a guitarra Meu parceiro É O abacito do acordeão Pra galera Vai ver, vai E o galo Canto mais cedo Galo Se a gaita manheira Galo Seu mundo bonito Sonhando nesta maneira E tá na hora Vamos embora Grito a Tchanena Na sala Saio arrastando a chileira E o perfume da morena Levo nas franzas do palá E quando eu entro Um sorungo Minha alma Fica serena Me sinto dono No mundo Bailando Com essa morena Quando o gaita manheira Quando o gaita não vê a morena No baile Ele enlouquece E bota balanço Se bota balanço Se bota balanço Se bota balanço É bonito demais Se bota balanço Se bota balanço É do jejum Tá me enxerrando Se bota balanço Se bota balanço Se bota balanço Se bota balanço Obrigado.